E começa a partida, a bola já está em jogo. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Sai da frente, sai pelos lados que lá vem a fera. Sabe jogar bola, às vezes bate um pouco além do normal, um tanto indisciplinado, mas organiza o sistema defensivo e ajuda lá na criação. É ele, Felipe Neto. Hum, interessante. Vai marcar! Zé Rafael! A posição é boa! Por cima, subiu! Gol! Ele desviou contra o próprio gol! Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. O time ganhou um gol contra de presente e fez 1 a 0. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Luan Garcia. Diogo Barbosa. Melo. Luan Garcia. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Léo Gomes. Thiago Heleno. Ele mandou a bola para frente. Zé Rafael. Zé Rafael. Marquinhos Gabriel. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Meteu a bola para frente. Muita movimentação lá na frente. É isso. Dá para ver que alguns jogadores estão indo mais para dentro da área para receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, fica difícil saber quem marcar e onde marcar. Marquinhos Gabriel. Bola por cima, lá para a ponta. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Meteu um bico nela, lá para frente. Tirou dali e acabou com a pressão. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque, ninguém para finalizar. Bola enfiada entre a marcação. Ele trata a bola com muito carinho. Cruzou a bola. Se for para longe, tirou o perigo dali. Wellington. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Vai começar outra vez. O Palmeiras vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Recebe Luiz Adriano. Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. Léo Gomes. Marquinhos Gabriel. Abriu pela esquerda. Vem o passe. O time conseguiu o contra-ataque. Mandou um balão lá para frente. Léo Gomes. Deixou para trás a defesa. Marquinhos Gabriel. Vem a batida. Melo. Luan Garcia. Gomes. Ele deu um chute forte para frente. Metida de bola por cima. A equipe ganha o lateral. Chegou a hora da substituição. Melo vai mandar a bola direto para o ataque. Chutão para frente. Abriu o jogo lá na direita. Olha o lançamento E ele recebe em boa posição na ponta A metida de bola ali pro companheiro Marcação cerrada O pessoal já sabe que é um dos jogadores mais perigosos do adversário Que não pode ficar nunca sozinho Nem criança A metida de bola E recebeu a bola Léo Gomes Voltou pro jogo Essa aí foi falta Ele acertou na marcação A falta foi fora da área Tiro livre direto Um pouquinho mais de tranquilidade e menos violência E teria evitado uma falta tão perigosa como essa no finalzinho da partida Lá vem a batida Lá vem a batida com a bomba Aí não Ela pra frente Márcio Azevedo Passe pelo alto Conseguiu tirar a bola dali Geovânio A batida Essa quase entrou Quase saiu o empate Mas não há tempo para mais nada Está encerrada a partida E aí 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 E aí